Olá, me chamo Juliana Ricciardi, sou alquimista da arte da cura, fitocosmética artesanal. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho, para compartilhar com vocês sobre um aromatizador terapêutico que a gente produz aqui no laboratório da arte da cura. É um aromatizador terapêutico da coragem. Todos os aromatizadores da arte da cura, eles trazem essa característica de serem terapêuticos porque eles são produzidos a partir de tinturas e ou óleos essenciais e também florais de bar ou floral de proteção de Saint-Germain. O que é tudo isso? Ele não é apenas um aromatizador de ambientes, muito pelo contrário. Por não contendo a sua formulação nenhum tipo de fixador, ele não é um aromatizador que a gente coloca para dar perfumação para o ambiente. Ele é um aromatizador para fazer um efeito terapêutico. Então ele vai agir a nível mental, a nível emocional, a nível energético, porque ele não tem esse fixador sintético, ele também não tem corantes sintéticos. A base dele é uma solução hidroalcoólica e os óleos essenciais ou tinturas, dependendo de cada formulação. Esse aqui que eu trouxe para vocês conhecerem, ele faz parte de uma linha que foi intuída, foi criada alguns anos atrás, que é a linha dos orixás. É uma linha que carrega essa energia das forças da natureza. Então foi feito todo um estudo sobre essa energia de cada orixá. E a gente chegou em uma linha de sete aromatizadores. E esse daqui, o da coragem, ele representa a energia de Ogum, que é a energia do guerreiro. O nome dele, coragem, ele traz o principal aspecto que este orixá carrega. Então, nessa composição, dentro de todo o estudo que foi feito, ele tem na sua composição tintura de espada de São Jorge e óleos essenciais de cedro e patioli. E também o floral de proteção do Saint-Germain. Então, ele é uma composição bem forte e bem marcante. Ele tem um cheiro bem amadeirado e bem estruturado. Ele é um aromatizador que traz a energia do guerreiro para fora, aumentando a força interior para a tomada de decisão, para enfrentar situações difíceis, aqueles momentos onde nossos medos se tornam totalmente conscientes e visíveis para a gente. Esse é o momento de usar este aromatizador, que ele vai te dar o empoderamento, a força necessária interior mesmo, aquela conexão que você precisa, o centramento, para tomar uma decisão ou para iniciar um novo projeto ou para fazer uma mudança, seja uma mudança de cidade, uma mudança de trabalho. Ele trabalha dentro desses aspectos no campo mental, emocional e energético para te dar toda essa sustentação, essa estrutura para poder dar esse passo, para poder continuar caminhando e evoluindo e seguindo no lindo caminho. Então, essa é a dica de hoje que eu trago, esse aromatizador maravilhoso, para despertar a sua coragem interior. Então, nos sigam lá no canal no YouTube, Instagram, Facebook, qualquer dúvida, sugestão, é só deixar aqui nos comentários que a gente vai respondendo assim que forem chegando. Que é se dão!